Música Minha Santa Pia, Tampocinha Eu venho aqui, vem ver meu padrinho Meu padrinho fez uma viagem Foi, deixou o juazeiro sozinho Meu padrinho fez uma viagem Foi, deixou o juazeiro sozinho Meu padrinho, Padre Cis Foi, deixou o juiz do povo sem chão Meu Senhor, foi pedir Protestante, Romero do Norte Protestante, Romero do Norte Música Dio, muito bem Coisa boa, né? Resgate da nossa religião, da cultura Coi, tanta coisa boa que a gente tem para Mesmo na pandemia, celebrar com alegria, né não? Os corações do povo Não só do Brasil, mas do mundo É, se anima mais Fazendo com que vai esquecendo mais essas coisas difíceis Que nós estamos, estamos atravessando hoje No mundo inteiro, né? Mas se Deus quiser Nós vamos vencer Com Deus Sobre todas as coisas Nós venceremos Deus quiser, muito bem Então, obrigado Uma salva de palmas a vocês Deus abençoe por esse carinho Essa homenagem ao meu padrinho Cícero Mão Batista Viva meu padrinho Cícero Mão Batista Viva Viva